Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo aqui Léo Marcondes. Ele é desenvolvedor de pessoas. Tem no Instagram dele, eu vou dar uma lida aqui, porque fiquei curioso. De 500 mil negativos à liberdade financeira. Bicho, eu quero muito saber, porque eu tenho essa porra desses negativos aí. Só não deu a liberdade ainda, né? Nem a liberdade. Só que aí tem uma coisa que a gente estava conversando aqui antes nos bastidores. Antes, já se inscreve aí no canal, já dá aquele like de confiança, porque não vai ser ruim o bate-papo aqui. Já ajuda demais o algoritmo a entender que a gente está fazendo um bom trabalho por aqui. Então já se inscreve aí, deixa o seu joinha. Se quiser já deixa uns comentários aí, pode até me xingar, está valendo. E aí eu vi aqui, dei uma stalkeada, que eu sou aquele do stalker, eu falei que eu não faço pauta, né? Que eu vou dar uma stalkeada rápida ali. E aí eu vi, aulas ao vivo, todas as segundas, às seis da manhã. Bicho, é o que a gente está falando, eu estou bêbado ainda, às seis da manhã da segunda-feira. Como é que é esse esquema, cara? Me conta um pouco, vamos lá. Você é italiano, já gostei que aqui a gringaiada está pegando. Sim. Você é italiano, veio para cá com 13 anos de idade. Exatamente, exatamente. Meus pais são brasileiros, os dois, meu pai e minha mãe são brasileiros. Mas eu nasci na Itália, morei lá até os 13. Então eu vim para cá com 13, eu me naturalizei, então eu sou brasileiro também, eu tenho identidade, tudo normal. Tem CPF. Isso, quando... Pensei que o cara tinha uns 500 mil positivos aí de CPF, não tem, está fazendo nome sujo. Quando inclusive me pedem, olha que louco isso, como são as coisas, burocracia e tal. Pergunto nacionalidade, aí eu falo que eu sou brasileiro de passo fundo, lá do Rio Grande do Sul. Porque é onde foi o cartório que fala que me naturalizou, digamos assim. Porque senão, muitas vezes, não tem a opção de colocar que eu sou italiano, está ligado? Então eu posso ter o direito de dizer que eu sou brasileiro nascido em passo fundo. Essa é uma coisa legal, assim, que todo mundo pode fazer quando é naturalizado. Que doideira. Doideira. Tá, vamos lá que eu estou curiosão para saber o seguinte. De 500, o que é esses 500 mil negativos? Vamos lá. Eu tive uma carreira que nunca foi envolvida com empreendedorismo, com dinheiro, com finanças. Eu venho de uma família muito escassa financeiramente, uma família muito limitada, classe média baixa. Meu pai e minha mãe, eles trabalharam sempre de forma... Era aquele pensamento de trabalhar para sobreviver. Nunca trabalhar para viver o melhor da vida. Nunca teve esse tipo de pensamento, esse tipo de conceito na minha família. E não viver na minha família como um todo, não só meu pai e minha mãe. Tios e tal. E o que aconteceu? Que eu, logo cedo, me envolvi com esporte. Com oito anos de idade, comecei a jogar vôlei. Inclusive, já joguei aqui em Curitiba alguns campeonatos. Um brasileiro, a LIDU de 2017, eu joguei aqui. Foi o meu último campeonato no Brasil, aqui em Curitiba. Não era Curitiba, era a cidade do lado aqui, como é que chama? Sei lá, Ponta Grossa. Pinhais. Ah, São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, o ginásio ficava ali. E o que aconteceu? Com oito anos de idade, eu descobri o esporte e já me envolvi com esporte logo de cara. Você chegou a ser profissional? Sim. Aí, eu queria contar essa história. Dentro do esporte, tive uma carreira de altos e baixos fodida, assim. Tipo, bizarra. Eu tive que, com 17 anos, já tive que fazer duas cirurgias. Depois... Joelho. Joelho. E uma foi Open City, que daí não tinha a ver com o esporte em si, mas afetou, claro. Quase morri. Depois eu tive que trabalhar de graça, porque eu fui demitido. Então, eu jogava de graça para um time. Tinha que trabalhar de faxineiro, garçom, para poder pagar as contas. Então, eu tive uma carreira. E a minha característica dentro da carreira no esporte em si, antes de nós chegarmos nos 500 mil negativos, é que eu era muito ruim. O quê? Eu era um ruim atleta, um ruim jogador. Ah, um atleta ruim. Um cara ruim. Não treinava. Não, não. Como atleta eu era bom até, mas como jogador eu era ruim. Ah, você não tinha talento. Exatamente. Eu era um cara limitado. Era um cara que não tinha como dar certo. Por quê? Porque eu era muito pequeno, eu era muito fraco, eu era muito novo, muito machucado e que ninguém queria. Eu era o último cara sempre a ser contratado, eu era o cara que todo mundo zoava. Mano, parece eu na escola quando chamava para o futebol. Cara, era muito engraçado na escola, eu preciso te contar isso. Na escola, é sério, não é piada, não é piada. Eu tinha um amigo, sabe aquele da botinha ortopédica? Sim. Que tem uma, na época, eu não sei como usa hoje, ele tinha um ferrinho assim. Sim, sim, sim. Ele era escolhido o primeiro que eu no futebol. E eu assim, eu não era um cara que, eu era ruim em todos os aspectos, porque como atleta que tu especificou ali, eu era muito bom. Ou seja, eu era muito esforçado, o mais esforçado de todos sempre, o mais disciplinado, um cara que desenvolvia uma habilidade de liderança. Todas as habilidades que eu podia desenvolver, eu desenvolvia. Tudo aquilo que eu podia fazer por minha conta, eu desenvolvia. Só que eu não conseguia crescer, por exemplo. Tu era ruim mesmo. Eu não conseguia ficar mais forte, porque não tem um limite, entendeu? Nosso corpo, ele tem um limite de altura, limite de explosão, limite de força. Então, eu era um cara... Esse cara não conhece o Cariani, né? Bomba, anabolizante, eu não conhecia. Não, aí o que aconteceu? Como eu era um cara muito dedicado e esforçado, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me dedicar demais pra conseguir suprir a minha fraqueza, digamos assim. E eu comecei a fazer treinamentos exaustivos. Nunca tomei bomba, essas paradas, mas eu treinava muito. E eu treinei tanto, que isso gerou pra mim a minha primeira lesão, com 17 anos. Entendeu? Eu tenho a minha lesão dos 17 anos, ela foi devido ao excesso de treinamento. Com 17 anos, eu era já obcecado por treinar. Desde muito pequeno, obcecado. Porque eu sabia que eu precisava treinar muito mais do que os outros pra conseguir chegar onde eu queria. Só que esse excesso me machucou, tá ligado? E aí, mesmo assim, eu passei por várias dificuldades. Várias mesmo, assim, de financeiras, pessoais. Fui mandado embora de dois times. Cara, um monte de treta. Depois nós podemos entrar em detalhes. E mesmo assim, eu consegui. Depois de 12 anos, com 8 anos eu comecei a jogar. Com 21 anos de idade, eu fui contratado pra jogar nível internacional. Mesmo sendo ruim. Pela tua dedicação, pela tua disciplina. E porque eu criei essa oportunidade, na verdade. Eu fiz o possível e o impossível pra que um time da Itália me contratasse. E a Itália é o melhor cenário do mundo dentro do vôlei. Você foi pra Itália jogar? Foi pra Itália jogar. E eu, assim, foi assim, na garra mesmo, entendeu? Mas eu consegui e eu realizei meu grande sonho. Assim, foi o ápice, assim, da minha vida. Mas você jogou na seleção italiana? Não, na seleção não. E isso nunca foi meu objetivo também. Porque é uma coisa muito relativa, né? Você ser bom e estar na seleção. Não são todos bons que estão na seleção. É claro que eu não tinha nem nível pra estar na seleção. Porque eu sabia que não era bom. Eu era muito esforçado. Os caras de seleção, os caras de seleção, são realmente mais acima da média. Mas o meu objetivo era jogar nível internacional. Sempre foi. Meu objetivo era, eu quero que um time lá da Europa me contrate, me traga. Diga, eu quero você. E pague pra mim. Entendeu? Me pague a passagem, me pague um salário em euro. É isso que eu queria. E eu consegui isso depois de 12 anos lutando. Então, a minha história, um trecho dela, né? Que é a história, digamos, do esporte, ela foi... Isso é 12 anos, 20 anos. 12 anos com 20 anos de idade. Por que eu digo 12 anos de luta? Porque com 8 anos de idade eu já sabia que eu queria. Foi muito louco. Eu conheci o esporte e eu sou muito intenso, muito dedicado, muito determinado naquilo que eu quero. E com 8 anos eu já dizia, eu vou ser atleta profissional. E eu não fazia mais nada. O professor chegava pra mim e ele falava assim, tu precisa estudar matemática. Eu dizia, por que eu vou estudar matemática se eu vou ser atleta? Eu não preciso estudar biologia. Eu não preciso estudar essas coisas porque eu vou ser atleta. Pensamento totalmente errado, eu não tô defendendo. Mas na minha mente de criança, eu tinha tão claro que eu ia ser atleta que pra mim tudo o resto não fazia sentido. Tá entendendo? Que depois eu fui descobrir que eu tava errado. Porque todo conhecimento é válido, é importante, entendeu? Mas na minha cabeça eu tinha muito determinado que eu ia fazer aquilo. Então com 21 anos eu não sabia fazer nada da vida. Eu só sabia gritar, xingar e jogar vôlei. Sacou? E aí o que aconteceu? Pô, tem 40? Eu só não sei jogar vôlei. E aí o que aconteceu? Que na mesma época que eu tava indo pra Itália, eu recebi uma proposta e conheci o mundo do empreendedorismo. Através de um amigo italiano, inclusive. Não na Itália? Um pouquinho antes. Aqui no Brasil, um amigo italiano me disse, cara, existem negócios, tem como tu criar fontes de renda. Eu conhecia a ideia do empreender. E junto com o empreendedorismo, daí eu conheci também um cara que me disse sobre mercado financeiro. Que comentou comigo sobre mercado financeiro. E aí eu comecei a me envolver dentro do mercado financeiro e dentro do mundo do empreendedorismo. E eu sou muito intenso, muito determinado, blá, blá, blá. E de abril até dezembro de 2017, eu saí de uma dívida de 6 mil e fiquei milionário. Através do empreendedorismo, do mercado financeiro mais especificamente. Porque eu sofrei uma onda muito boa. Interessante dizer, explicar, que o mercado financeiro, ele é uma das poucas formas que existe na face da Terra de que você pode ganhar muito dinheiro sem saber nada. Ou pode se foder muito. É que tá. Ganhar muito dinheiro no mercado financeiro sem saber nada é possível. Agora, manter esse dinheiro ou ganhar esse dinheiro de forma consistente é impossível. Você precisa ter o conhecimento, tá ligado? Então o cara no mercado financeiro, ele tem como ganhar dinheiro na cagada. Entendeu? Porque eu não sei nada, ouvi falar que essa ação é legal. Eu vou lá, compro essa ação, amanhã ela sobe 20%. Eu botei mil, ganhei 200 reais. Caraca, eu sou fodão. Isso já aconteceu comigo. Eu sou fodão, né? Só que o que acontece? Que se tu não sabe o que tu tá fazendo, depois tu perde os 1.200 e aí tu ainda pega o empréstimo e perde o teu empréstimo também. Sim. Que foi o que aconteceu comigo, né? Não, comigo não aconteceu, porque eu sabia que eu tinha... Então eu sou um my book, tu teoricamente, né? Eu tava falando de ti. O que eu tive uma... Um cara que eu confiava muito falou, cara, compra lá a ação da Oi, que ela tá... Foi na época que tava em recuperação judicial e tava 49 centavos e ela deu uma subida pra dois e alguma coisa e aí eu consegui... Ele falou, vende, eu vendi. Foda, não? E acabou, pra mim foi a única brincadeira que eu tive. Porque tava instruído, tava instruído do jeito certo. Do jeito certo. No meu caso, o que aconteceu? Eu não sabia nada, só que eu nunca digo que foi sorte, porque não existe a sorte no final das contas, na minha opinião. A sorte, gente, é encontro da oportunidade com a preparação. Então eu tive coragem de aproveitar a oportunidade que o mercado tava oferecendo. E o que aconteceu? Que eu tive coragem de pedir um empréstimo, eu tive coragem de agir, né? E multipliquei essa grana. De várias formas e tal. Depois podemos entrar um pouquinho mais em detalhes. Só que quando eu ganhei o dinheiro, tá? Quando eu fiquei milionário, a primeira vez, eu tinha 20... Eu sempre esqueço se é de 21 pra 22 ou... De 20 pra 21 ou 21 pra 22. Enfim, nessa fase. Eu... Como eu tinha dinheiro e eu era um cara pobre, tipo, imagina, em 2016 eu era faxineiro. No final de 2017 eu era milionário. Eu tinha mais de um milhão de patrimônio. Eu nunca na minha vida tinha visto, tipo, dois mil reais na minha conta. E do nada eu tava com um milhão. Tá entendendo? Então, eu me senti o dono do mundo. Eu, literalmente, tinha a sensação de ser o dono do mundo. Eu achava que eu sabia tudo. E o que é o mais louco, e até legal pra quem tá assistindo, que... Quando a gente começa a ter resultado na vida, a gente... Ninguém questiona muito a gente, porque tudo é resultado, velho. Então, tipo assim... Pelo contrário, todo mundo vem e fala, você é fodão, você é fodão. Ele vai te metendo no ego e isso. Porque eu passei isso que você passou também. Esse é o problema do cara. Quando a gente tá na merda, a galera diz que a gente é um merda. Isso não é verdade. Porque nós não somos um merda. A gente é a mesma coisa. Exatamente. Quando a gente tá ganhando muito dinheiro, prosperando, todo mundo fala que a gente é fodão. E a gente não é fodão também. Então, essa consciência de nem e nem é muito importante. Tá ligado? E eu não tive essa consciência. Porque quando eu ganhei dinheiro, eu me sentia o cara. E, realmente, as pessoas podiam até me dar uma dica. É foda. Vai fazer cagada com certeza. E o cara podia me dar uma dica. Ah, faz isso e tal. E eu, que véi. Sou fodão. E eu, saí de 6 mil e fiquei milionário. Que é você. Eu ganhei um milhão e um ano. Vai pra fora. Que é você. Não, é que eu sou mais experiente. Não, tu tem 30 anos e não ganhou tanto dinheiro que eu. Então vai tomar. É bem isso? Que eu aqui 40, ah, mano. Você tem quanto da conta? Eu se puxar agora, sei lá, menos de mil. Só que o que aconteceu daí, cara? Por essa minha arrogância, por... Eu sinto que é a falta de posicionamento. Eu não me posicionei no mundo do jeito que eu realmente deveria. Porque eu tava ocupando no planeta mesmo uma posição de soberbo. Uma posição de que eu sabia tudo, de quebrar o cara e por aí vai. O que aconteceu? De janeiro de 2018 a junho de 2018, eu perdi tudo. E eu peguei mais meio milhão emprestado e perdi também. Não era nem meio milhão. Não, era 500 mil, 526 mil, 300 e alguma coisa. E eu me lembro do finalzinho era 16. Eu fiquei devendo, o final do dígito era 16 centavos. Caramba, peraí. Como é que você perdeu um milhão de reais em seis meses? É, cara, é aquilo que eu disse. Tu tem como ganhar dinheiro... Mas você voltou a botar dinheiro, você voltou para... Sim, eu mantive tudo. Você não gastou, tipo... Não, não, não gastei. Eu perdi o dinheiro mesmo, dentro do próprio mercado. Ah, tá, tá. E com decisões erradas. Não foi aquele cara que ganhou um monte de dinheiro e torrou a grana comprando carro, casa e gastando com bagunça. Eu literalmente perdi o dinheiro, rasguei o dinheiro. A origem da perda foi o seguinte. Eu tinha lá um milhão, um milhão e duzentos, mais ou menos, nessa faixa. E em janeiro de 2018, rodou o ano, janeiro de 2018 o mercado teve uma queda. E foi um dia, que foi na metade de janeiro mais ou menos, que eu perdi 80 mil. E um dia eu perdi 80 mil reais. E eu nunca tinha perdido um valor tão alto. Eu não era acostumado a perder, entendeu? Pra mim não era uma coisa comum, porque de abril até dezembro o mercado só tinha subido. Eu só tava surfando a onda do mercado, entendeu? O mercado financeiro é feito de padrões e momentos. E os momentos se repetem. Então existem momentos que são muito bons pra você ganhar dinheiro. E existem momentos onde você tem que cuidar muito pra não perder tudo. Onde você tem que ser muito mais cauteloso. E eu surfei a onda do muito bom. E eu achava que eu era o grandão. Eu achava que eu era foda. Só que na verdade era um momento muito bom pro mercado. Eu não tinha essa consciência. Em janeiro começou um momento ruim. Porque tudo são ciclos. Momentos bons, momentos ruins. Começou um momento ruim. No primeiro dia lá eu perdi 80 mil reais. E aí vem a parada que é inacreditável acreditar que eu fiz isso. E eu hoje não entendo como um ser humano consegue fazer isso. Imagina só. Eu tinha 1 milhão e 200 e pouquinho. E eu perdi 80 mil. Eu me ofendi com aquela perda. Era como se, tipo assim, tiraram de mim algo que é meu. Em vez de eu aceitar aqueles 80 mil de perda e ficar com o resto, sabe o que eu fiz? No mesmo dia eu peguei 100 mil emprestado pra recuperar, pra compensar aqueles 80 mil. Só pra eu estar com a conta bonitinha, sabe? Tipo assim, eu não perdi. Tá entendendo? Em 7 dias, 15 dias, 2 semanas no máximo, aqueles 100 mil que eu tinha pegado emprestado viraram 20. E o meu 1 milhão e 200 virou 700 mil. E aí, meu amigo, aí o que aconteceu? Aí eu percebi que eu não entendia nada. Eu percebi que eu não conhecia o mercado e que eu tava me ferrando. Aí o que eu fiz? Eu disse assim, bom, se eu não entendo, vou falar com quem entende, né? E aí eu comecei a me envolver com quem? Consultores, fake, pirâmide financeira. Comecei a botar dinheiro nessas paradas, porque daí eu disse, eu tenho 700 mil, eu preciso multiplicar rápido, né? Onde? Ah, tem uma empresa aqui que paga não sei quantos porcentos. Tem um robô do não sei o quê. Véi, a destruição começou. E aí eu perdi tudo o que eu tinha e mais 500 mil de dívida. 500 mil e vinte e poucos. Bizarro, entendeu? Daí começou uma outra fase muito trash na minha vida. Eu tive duas fases muito tristes, né? Que foi a fase das lesões no esporte e foi a fase da quebra financeira que, assim, me afetou demais. Fiquei bem mal mesmo, tá ligado? Aí, pô, chegou, você pegou o empréstimo o quê? Em banco? Banco. O que acontece? Quando tem dinheiro... O banco te dá tudo. Tu tem credibilidade, tu tem moral. Rapidinho aparece um black na tua mesa lá. Tem moral. Aí você se guerreia o arrebento inteiro. Aí o que aconteceu? Eu peguei dinheiro. Aí que tá. E aí vem as dívidas, né? Tu falou antes das dívidas, legal. Eu peguei dinheiro do banco, peguei dinheiro de pessoas aleatórias, pessoas que, tipo, não eram muito próximas a mim, mas que acreditavam em mim porque eu tinha muita grana, então o Léo vai pagar. E de pessoas muito próximas, familiares, pessoas que eu tinha um vínculo muito... Porque todo mundo confiava e me dizia, o Léo sabe o que ele tá fazendo e tal. E eles sabiam que eu era muito honesto, eu sou muito honesto. Então, todo mundo que me emprestou sabia que eu ia devolver. Eu jamais iria ficar sem pagar. Então, eles me emprestaram com muita segurança. Só que eu me fodi porque eu perdi dinheiro deles também, tá ligado? Então, eu fiquei sem nada. Então, eu fiquei meses sem pagar juros. Eu não conseguia pagar os juros. E aí ia acumulando, tá entendendo? E aí as pessoas diziam, cara, eu não consigo te pagar, não tem como te pagar esse mês. Depois eu compenso na frente e tal. Cara, a pior sensação que existe é ficar devendo. Não sei se tu já ficou devendo. Cara, pra mim, foi a pior sensação que eu já vivi assim na minha vida de visceral mesmo, sabe? É o ficar devendo, entendeu? Porque é a sensação, pra te ter uma ideia, eu peguei o empréstimo. Quando eu me fudi total, que não tinha mais como eu pegar. Eu peguei o empréstimo no crédito consignado que fala, né? Do meu pai. Meu pai é funcionário público. Então, ele ganhava, sei lá, dois mil reais, mil e quinhentos reais por mês. E aí eu peguei um valor que se eu não pagasse por sendo ele, né? Ele perdia o salário. Então, a minha sensação quando eu tava devendo, cara, era a sensação de que eu não podia morrer, tá ligado? Porque se eu morresse, eu ia foder todo mundo. Porque a galera ia ficar sem dinheiro, meu pai ia ficar sem salário e eu ia foder geral. Imagina, meu pai e minha mãe, cara, eles tinham salário, sei lá, baixo. Imagina eu deixar pra eles uma dívida de quinhentos mil. Eles nunca viram quinhentos mil na vida deles, entendeu? Eles nunca tinham acessado isso, então eles nem sabiam o que eu tava devendo. As minhas pessoas que eu sabia eram o Matheus, que é meu sócio, o Júnior Borges, que é um grande amigo meu, que hoje é um assessor de investimentos, e uma tia minha, que eu confio muito, que é a minha madrinha, assim, que nós trocamos ideia, tá ligado? Só três pessoas, porque eu tinha empresa, né? Então, quando tu tá devendo, tu não pode ficar falando, eu tô devendo, eu tô devendo, porque eu vendia produtos pra outras empresas. Entendeu? Eu criei um outro negócio daí pra me reerguer e eu vendia produtos pra outras empresas. Imagina eu chegar pra ti aqui, né, te oferecer meu produto, um programa que eu tenho aqui e tal, pra tua empresa legal, eu dizer, não, mas eu sou um quebrado, eu tô fudido, e compra aqui de mim. Não, isso não funciona. Então eu tinha que ficar quieto, não conseguia falar, velho, eu tinha que transparecer que tava tudo bem, só que chegava a noite e não dormia, cara, aterrorizante, velho, aterrorizante. Tá ligado? E aí eu fui, aos pouquinhos, né, daí eu, digamos assim, eu comecei a pesquisar como eu poderia fazer isso, né, como eu poderia solucionar esse problema. E aí eu desenvolvi, eu mesmo, eu mesmo, encontrei, eu não sei se existe em outro lugar, mas uma estratégia pra se livrar das dívidas. Entendeu? Que é uma das coisas que eu ensino hoje, inclusive, pros meus alunos, na escola e por aí vai, sacou? Que tem uma cronologia, tem uma ordem de pagamento de dívida, tem dívidas diferentes uma da outra. Por exemplo, a dívida bancária, ela é totalmente diferente da dívida que uma pessoa tem com a mãe dela. Por quê? Porque o banco te cobra demais, né? O banco é muito mais caro, os juros. Só que o banco, se tu não pagar ele, ninguém morre. Agora, talvez a dívida que o cara tem com a mãe dele de mil reais impede a mãe dele de fazer um tratamento no dente dela, tá ligado? Porque ela não tem dinheiro pra fazer o tratamento e aí tu tá prejudicando o dente da tua mãe, tua mãe tá sofrendo e o peso dessa dívida te impede de conseguir ganhar dinheiro pra pagar todas as outras. Então, cada dívida tem um peso diferente, é isso que as pessoas precisam entender. Quando eu entendi esse esquema e montei uma estratégia pra superar isso, aí eu comecei a dar volta por cima, tá ligado? Tá, mas você vai me contar um pouco dessa estratégia? Ó, basicamente assim, tem três tipos de dívida. A dívida emocional, que é a dívida que parte o coração. É a dívida que quando o cara lembra, ele diz, cara... Meu Deus, ele perde as forças. Pai, mãe, parente, uma pessoa que tem um grande vínculo, melhor amigo, uma pessoa que acabou a amizade e tal. A dívida real, que é a dívida que ela é neutra. Um agiota, que te cobra juros e tal, mas é uma pessoa que, tipo assim, tu não deve a tua vida a essa pessoa. Não é uma pessoa que você morreria por ela, tá ligado? Não é uma pessoa que você lutaria até o fim. E tem a dívida bancária, né? Que é a terceira e, teoricamente, a pior de todas. Vou falar um pouquinho sobre a cronologia, tá ligado? A primeira é a mais importante de todas. É pagar a dívida emocional. Por quê? Porque a dívida emocional, ela te impede de pagar todas as outras. Porque se você não paga a dívida emocional, você não tem força, você não consegue avançar. Tipo, eu tô pagando o banco, mas minha mãe tá passando fome. Fudeu. Entendeu? Eu tô pagando o banco, mas meu pai não tá conseguindo, sabe, fazer o que ele precisa fazer, porque eu tô devendo pra ele. Fudeu também. Então, a dívida emocional é a prioridade. Eu sempre instruo isso. Sempre. A dívida emocional é a primeira que tem que ser paga, independente do valor. O cara tá devendo 10 mil pro banco, mas tá vendendo 500 reais pra mãe, paga os 500 reais da mãe primeiro. Entendeu? Porque daí tu vai conseguir ter a mente mais livre pra conseguir ir atrás do dinheiro pra pagar o resto. A segunda, você paga a dívida real. Por quê? Porque a dívida onde ela não é bancária, e eu já vou explicar por que a bancária é a última, mas ela também não tem um peso tão grande. Então, depois do emocional, ela é a mais importante. Por quê? Porque a terceira é a bancária, que é a menos importante de todas. Porque é a única que pode negociar. É. Entendeu? Ou não pagar, esperar 5 anos e falar... Ha, ha, ha! Ficou? O dinheiro dos outros, independente de como for. Então, mesmo que for pra te prejudicar, o banco tira o dinheiro e tira. Não tá nem aí. Eu tô cagando pra... Exatamente. O banco eu nem considero como dívida. Exatamente. Ou seja, quando tu tá devendo o banco, eles não tão nem aí pra ti, porque eles já calcularam que eles tão enganando tantos troncos, eles tão enganando tanta gente... Tá na conta. Se tu não pagar, tá tudo bem. Nossa, aí vários gerentes de banco já me falaram. Você entra num buraco lá que eles chamam de... Como é? De... De perda? Como é que é? Que já é esperada. Pé desesperada. Que foda-se. Você não vai ser um problema, eles não vão quebrar, porque você tá devendo lá 20 conto pro banco. Exatamente. E aí, a dívida de 20, tu pode renegociar por 5, cara. Porque o cara... Tu chega... É o que eu estruzo alunos, né? Porque eles já vão pra perda. E tu... E o Banco Central aperta os caras depois de 5 anos pra resolver. Vem, não tem. Aí vende pra uma empresa de cobrança de dívida, que fica te infernizando. E aí vai... Eu já passei por isso. É foda. Aí o cara vai... A dívida de 20 conto, o cara fala... Que então em 10 de 50. Aí você fala... Não tenho. Então dá 200 aí. Porque melhora um pouquinho do que nada. Exatamente. As pessoas já estão na perda. E tem muita gente que se acaba por causa da dívida com o banco, tá? E não é que eu tô dizendo que a dívida com o banco não pode pagar. Porque também tem uma coisa. Não, eu tô falando pra ser caloteiro. Não é isso. É que assim... Exatamente. Vai pagar primeiro... As outras dificuldades. As dívidas emocionais. Exatamente. Porque o banco se dane. E sabe o que é interessante, cara? Vai sofrer por causa de banco, não. O banco em si, tá ligado? O que a pessoa tem que ter na cabeça é que o banco, ele sempre vai ter margem, entendeu? Tipo, e o banco, ele é como se fosse literalmente uma instituição. Uma instituição, ela não tem coração. Ou seja, você não tá machucando ninguém. Ninguém tá se fudendo porque tu não tá pagando, entendeu? Exatamente. E você vai poder negociar depois e isso vai te aliviar e você vai conseguir fluir com muito mais tranquilidade. É, exatamente. E as pessoas se apegam ao banco. Elas pegam a dívida delas do banco e acham que estão fodidas, velho. Ah, tem muita coisa do meu nome. Porque assim, é muito difícil você se levantar de uma dívida quando você tá com o nome estourado. Porque aí você fica sem crédito pra respirar. Vamos lá, isso é um ponto importante. Entendeu? É o que a galera fala pra mim. Até aqui, você é meu advogado do diabo. Até então, você tá falando, eu tô curtindo muito, tô achando muito consciente, inteligente. Faz todo sentido e fico surpreso porque é um cara, pô, de 25 anos que tá falando uma parada tão legal, tão inteligente, consciente. Massa. Só que você tem a percepção de que a pessoa não tem a cabeça pra se recuperar. Mas na hora que você tá numa situação dessa, você sabe disso? que, cara, não tem... Ninguém te dá crédito. Ninguém te dá crédito. Tu não tem moral. Acabou tua moral. Você não tem crédito, o teu nome vai lá pra puta que pariu. Você não consegue... Nada, não respira mais. Cinco reais no banco pra te ajudar. Você entendeu? Perfeito, perfeito. Só que daí entra outra parte da estratégia. Que é o seguinte. Isso daí é uma coisa bem pessoal minha, tá? Tá claro. Eu não sou o dono da verdade e eu apliquei essa estratégia pra sair de uma dívida de meio milhão sem ter nada, entendeu? Então eu não tinha nada de patrimônio e eu consegui dessa forma que eu vou falar aqui agora. Mas não é uma verdade absoluta. Então não é uma imposição. Na minha opinião, tá? Quando tu tá pobre, quando tu tá devendo, quando tu tá ferrado, se tu tá ferrado mesmo, a pessoa que tá ferrada, ela não tem direito de gastar ou de ter coisa supérflua. Entendeu? Então a primeira coisa que eu fiz quando eu vi que eu tava fudido mesmo, eu cortei totalmente tudo aquilo que existia de gasto da minha vida. Tipo assim, eu comecei a viver com o mínimo do mínimo do mínimo indispensável. Tá ligado? Ou seja, um aluno meu hoje chega pra mim e me pergunta, ele fala isso direto, né? Tá, Léo, mas aí que daí vamos pegar o meu carro. Irmão, você tá devendo? Por que que tem carro? Você tá devendo? Por que que tem casa? Tu não tem que ter casa, não tem que ter carro, tem que vender tuas coisas pra pagar a dívida, velho. Ah, mas o cara vai morar onde? Não, vai dar outro jeito. Eu fiz isso, entendeu? Eu não tinha nem casa, nem carro. Se eu tivesse, seria fácil pra mim, porque eu pagaria as dívidas e recomeçaria. Só que uma pessoa que tá devendo, velho, ela não pode ficar gastando pra cá e pra lá, entendeu? Não, isso eu concordo, mas você ia falar que a pessoa não pode ter casa? Claro, mora de aluguel, vende uma casa, mora de aluguel. Ah, tá, 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 tá. Não, diga um bem. Não, não, um bem. Ah, o bem. O bem. Um carro, uma casa, um celular bom. Não, bem, tá, tá, tá. Caralho, o cara tem que virar morador de rua porque deve, né? Mas assim, tudo que existe que é teu e que o governo, o sistema pode pegar, tu tem que vender, velho, pra pagar as dívidas. Concordo, concordo. Tá entendendo? Concordo. E as pessoas não fazem isso? Tem cara que tá devendo e tem uma televisão em casa. Tem cara que tá devendo, tem sofá, tem tudo em casa, do bom e do melhor, porra. O sofá não vai fazer tu pagar a dívida, vende a porra do sofá, pagar a dívida, depois tu compra outra, tá ligado? Eu, tudo que eu existia, mas o que que eu tinha? Eu tinha perfume. Aqui em casa, eu tinha viajado pro exterior, antes quando tinha dinheiro. Viajei pro exterior e aí fui lá no Dirty Free, né? E tem um monte de perfume barato, né? Sim, sim, sim. E eu fui lá, eu comprei perfume pra caralho, né? E depois cheguei, depois vendi tudo no camelô. Foi isso que eu vendi, vendi os perfumes, vendi o reloginho lá que eu tinha, vendi as paradas que eu tinha, tá entendendo? Aham. A primeira coisa é se livrar de tudo aquilo que tu tem que podem pegar de você. Porque se você não tem nada, o banco negocia porque não tem o que pegar. Agora, se você tá devendo e você chega no banco e diz, olha, eu não tenho dinheiro pra te pagar. Ah, você não tem dinheiro, né? Mas tu tem uma casa de tanto, tu tem um carro e tu tem tal coisa. Aí tu se fudeu mesmo, tá entendendo? Sim. Então a primeira coisa é se livrar de tudo aquilo que podem tirar de você. Se você não conseguir pagar a dívida ainda, você vai negociar porque o banco vai preferir ganhar uma parte da dívida que você tem do que não receber nada. Tá. Perfeito. Mas até aí o banco, beleza. E as dívidas de emoção? Você não tem pra onde tirar. Perfeito. Essas daí, o único jeito é através do outro ponto, que o pilar é você acabar com as suas despesas, você vender tudo aquilo que pode ser vendido e tal. E o outro pilar é o quê? É multiplicar a fonte de renda. É ganhar dinheiro. É dar a vida. E isso é uma parada que é muito louca que eu fiz também. Eu vejo que a galera hoje não faz. Pelo menos meus alunos, a galera que me acompanha, tem muita gente endividada que não pratica isso. Que é você ter que dar a tua vida por aquilo que for, velho. É melhor eu receber um real em um dia de trabalho do que não receber nada aí um dia. Tá ligado? Tem muita gente que tá endividada e não tá disposta a trabalhar por pouco. Sabe? Eu tô endividado, eu posso fazer Uber E, o iFood de bike, só que, sabe, não vale a pena, pô. Porque ganha só 30 reais por dia. Meu irmão, em casa, tá ganhando quanto? Vai trabalhar de Uber, porra. Foda-se. 30 reais por dia é melhor do que nada. Tem que pagar a dívida. Eu, cara, trabalhei, cara, assim, ó, de tudo que você pode imaginar. garçom em corrida de cavalo, carregador de mala no porto, Uber Eats, 24 horas por dia, é... É... Atendente de sorveteria, faxineiro, tudo, tudo. Porque qualquer dinheiro é o que eu preciso pra quitar minhas dívidas emocionais. Se tu quita as dívidas emocionais, cara, tudo flui. Por quê? Porque tu tá leve, tu consegue viver. Entendeu? E na minha visão, o cara que tá com dívidas emocionais, ele não vive. Ele tá literalmente sofrendo dia após dia. Ele fica... Sabe? Caraca. Porque ele pode até esquecer em algum momento, né? Ele tem momentos de fuga, só que quando ele deita, ele lembra, putz, a minha mãe me pediu dinheiro e eu não tinha. O meu tio tá precisando e eu não posso ajudar. Ou até mesmo, meu filho pediu tal brinquedo e eu disse que eu não posso comprar. Tá ligado? Então, a dívida emocional é a prioridade de tudo. E a pessoa pra isso, ela tem que multiplicar as fontes de renda, tá ligado? Que foi o que eu fiz. Eu criei várias fontes de renda de forma, tipo, braçal mesmo. Braçal, fazer isso, fazer aquilo, limpar, ajudar, trabalhar em restaurante e tal. Juntei dinheiro e aí vem também uma parte do conhecimento que é o que eu recomendo. Tem um método que eu chamo método VV, que é essa minha estratégia de acúmulo de riqueza. Eu criei várias fontes de renda manuais, acumulei dinheiro, investi esse dinheiro no mercado financeiro com outra cabeça, não com a cabeça que eu tinha antes, porque quando eu quebrei, eu entendi que o meu problema não era o mercado, o problema era eu. E aí eu comecei a fazer o quê? Investir em conhecimento, 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 e através desse conhecimento que eu adquiri e através de uma consciência, o mercado financeiro possibilitou também que eu alavancasse o dinheiro que eu tinha ganhado. Então eu ganhava dinheiro por um lado, através dos trabalhos manuais e braçais, colocava o dinheiro no mercado financeiro e o mercado financeiro me ajudou a multiplicar esse dinheiro. Com o dinheiro multiplicado, uma parte eu ia pagando as dívidas e a outra parte eu deixava para ir ganhando, multiplicando e pagando, ganhando, multiplicando e pagando. Sacou? Essa é a mesma estratégia que se usa para enriquecer, não somente para pagar a dívida, porque ganho de dinheiro mesmo. Então eu paguei 500 mil de dívida. Se eu, por exemplo, não tivesse nenhuma dívida, eu teria ganhado 500 mil reais. Sacou? Então depois que eu quitei a dívida, fiquei milionário de novo, multimilionário e tal, eu usei as mesmas estratégias. Está entendendo? Acúmulo de várias fontes de renda que me trazem grana, eu invisto essa grana no mercado financeiro, em investimentos, enfim, e esse dinheiro se multiplica. Claro que eu tenho risco de perder, mas eu tenho consciência porque eu adquiri conhecimento, eu multiplico o dinheiro e eu vou guardando, no caso, reinvestindo, guardando e criando uma bola de neve. Agora que eu não tenho mais dívidas para pagar. Sacou? Então o segredo, vamos imaginar para geral, é primeiro você multiplicar a taxa de renda, depois você aprender conscientemente a investir para que esse dinheiro se multiplique com mais facilidade. Enquanto isso, você vai pagando primeiro dívidas emocionais, depois dívidas reais e depois dívidas bancárias ou até nem paga as dívidas bancárias e negocia. Sacou? Paga uma parte só e tal. Essa é mais ou menos a estratégia que eu utilizei. E quando você começou a investir no mercado financeiro, a gente sabe. Quanto tempo foi essa virada? Em quanto tempo você pagou a dívida e voltou a ficar positivo? Eu iniciei no mercado em 2017, em abril, em dezembro eu fiquei milionário. Janeiro eu comecei a perder, junho eu acabei de perder. Vamos colocar, já tinha perdido tudo, eu me quebrei. Então vamos imaginar de quando eu comecei a perder até quando eu voltei. Eu comecei a perder em janeiro de 2018 e eu quitei as minhas dívidas no final de 2020 para 2021. Não, desculpa, de 2019 para 2021. Que foi isso, né? 19 para 20, isso mesmo. Na transição ali, eu terminei tudo. Em novembro de 2019 eu estava com 230 mil de dívida só, já. Em fevereiro, se eu não me engano, foi quando eu quitei tudo. Fevereiro de 2020, isso mesmo. No mercado financeiro. Então foram dois anos. No mercado financeiro. De janeiro de 2018 até fevereiro de 2020. Dois anos. Dois anos. Fazendo esse esquema. Não estava trabalhando com o mercado financeiro, fazendo esse esquema. Sacou? Você não estava trabalhando com o mercado financeiro? Não somente. Ah, não somente. Fazendo esse esquema de acumular riqueza, investir esse dinheiro no mercado financeiro e multiplicar o dinheiro através do mercado financeiro e pagando as dívidas. Então eu trabalhava de Uber Eats, não sei o que, e também aportava o dinheiro no mercado financeiro, entendeu? Tá. Então você conseguia sobreviver, comer, o mínimo do mínimo, dormir, sobreviver. E trabalhar. Trabalhar, botar dinheiro pra dentro. Botar dinheiro, de todas as maneiras possíveis. Surgiu a oportunidade de trabalhar de garçom de uma formatura. Opa, estou aqui. Quanto ganha? Foda-se. Estou trabalhando. Vou estar em casa, não estou ganhando nada. Vou lá trabalhar. Surgiu a oportunidade de trabalhar de carregador de mala lá no porto, sete da manhã, cinco da manhã, cinco e meia, chega o navio. Bora. Sacou? É isso aí. E você ficava desse... Então você estava sempre em bicos? Sempre em bico, sempre. E aí o que eu fiz? Aí eu fui estratégico. Tá, mas peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Vai, mano. Peraí, Léo. A gente sabe que esses bicos, primeiro que você não tem uma certeza de ganho de quanto eu vou faturar no mês. Você correr no ator, mas você corra hoje com todos esses aplicativos, Uber Eats, Uber e tudo mais, você consegue se virar. Sim, sim. De bikezinha até... Eles têm possibilidades. Ah, existem. Ok. Mas a gente sabe que isso também não dá uma grana. Não. É uma grana bem baixa. Isso aqui eu fiz. Para quem deve meio milhão, é tipo, mano, parece uma gota no oceano. Mas olha o que eu fiz aí. Quando eu ganhei dinheiro, a primeira vez lá, eu fiz uma coisa muito inteligente e estratégica. Caraca, tu já tomou água toda? Toda, cara. Tu com acende, cara. E nem estou de ressaca. Quando eu ganhei dinheiro a primeira vez, teve uma coisa que eu acertei. Uma só que eu fiz certo enquanto eu ganhava dinheiro, que eu montei um negócio. Eu tinha uma empresa de intermediação de mercado. Tipo, eu vendia... Eu fazia, assim, tu tem uma empresa de cachorro quente, né? E eu trazia clientes para a tua empresa de cachorro quente através de uma plataforma, certo? E tu me pagava uma comissão por cada cliente que eu trazia. Tipo isso. Ah, legal. Então eu tinha uma... Isso não existe, né? Eu tinha um negócio. Existe, mas por causa da pandemia eu dei uma quebradinha e tal. Agora está meio que voltando no Brasil. Mas é muito grande no mundo e tal. É uma coisa bem conhecida. Aí o que aconteceu? Eu criei esse negócio, tá? Esse business, essa empresa. E essa empresa me ajudou a me sustentar. A pelo menos pagar os juros. Eu consegui ficar sobrevivendo com essa empresa. Ah, entendi. Então eu não estava totalmente... Ela já andava sozinha. Não, né? Andava comigo liderando, né? Então eu trabalhava nela. Eu tinha que trabalhar. Tinha que liderar vendedores. Ah, você tinha? Espalhado pelo Brasil, sim, sim. Não, não. Nada no automático. Tanto que foi só decaindo, tá ligado? Porque eu não estava bem e tal. Só que nessa empresa, o que eu era a minha parada? Eu não posso, tá ligado? Ir trabalhar de garçom, velho. E a galera que trabalha comigo descobri que eu estou de garçom e eu tenho uma empresa... Tipo, não tem como. Aí o que eu fiz? Eu vou sair daqui. Eu vou para um lugar onde ninguém me conhece e ninguém vai saber o que eu estou fazendo. Eu peguei em... Julho de 2019, isso. E fui para a Austrália. Eu estava endividado. Fiz uma dívida de mais... Oito, nove mil reais. E fui para a Austrália. Fui para a Austrália com sete dias de Airbnb. Sete dias de Airbnb. Cheguei na Austrália. Por que eu fiz isso? Primeiro, porque lá eu poderia fazer todos esses bicos sem ninguém saber. Então eu conseguiria... Tipo assim, ninguém conhece, velho. Eu posso fazer o que eu quero. Eu posso estar com uma bagzinha de Uber Eats. Eu posso trabalhar fazendo faxineiro que o meu colega de trabalho ele não vai chegar para mim e se morra. E ganhar em doleta, né? Ganhar em dólar. E principalmente, na Austrália são treze horas a mais. Lá agora, são... Quatro... Quinze para as quatro. Da manhã. Da manhã. Então, quando lá é noite, aqui é dia. Quando aqui é dia, lá é noite. Então eu trabalhava dobrado. Eu durmo muito pouco, normalmente, né? E lá eu comecei a dormir duas, três horas por noite. Por quê? Porque quando era noite lá eu trabalhava online com a equipe do Brasil aqui. E quando o Brasil ia dormir aí eu estava lá começando de Uber Eats e todos os outros trabalhos. Então eu ganhava o dinheiro em reais aqui com a minha empresa que eu normalmente ganhava. E em dólar lá, digo, todos esses bicos, tá ligado? E eu ganhei muita grana lá, sim. Porque... Quanto tempo você ficou lá? Fiquei seis meses. Legalzão, foda-se. Mano... Não, não. Eu sou... Porque eu sou italiano, né? Ah, é verdade. Eu tinha até essa facilidade que eu não precisava estudar. Porque um brasileiro que vai pra lá ele tem que estudar, né? Ele é obrigado a ir na aula. Eu não precisava ir pra aula, tá ligado? Então eu tinha mais tempo pra trabalhar. Ah, tá. E você só tinha mesmo sete dias de... De dinheiro por bimbi, é. Daí eu tive que encontrar emprego. Encontrei... Sete dias. Sete dias. O primeiro foi... Eu fui trabalhar numa... O que que foi? Aí foi uma estratégia também, né? Eu cheguei lá e eu pensei assim, mano... Isso é uma estratégia pra quem tá fudido. É só lembrar e pensar quem já esteve tão fudido quanto eu. Eu já apliquei isso várias vezes na minha vida antes quando me ferrei, né? Que é tipo assim, ó... Eu tô na Austrália. Eu não sei falar inglês. Não soube falar inglês. Quem que vai ajudar um italiano brasileiro, né? Que tá na Austrália e não sabe falar inglês? Outro italiano brasileiro que já esteve aqui no meu lugar. Então eu fui atrás de quê? De um restaurante italiano. Então eu cheguei no restaurante italiano e falei, brother, seguinte, eu tô fudido igual tu, provavelmente, quando chegou aqui, tem como me ajudar, por favor? E aí o cara me chamou, entendeu? Ah, com a nerva. Sabe que eu, pô, é óbvio, tem que criar vínculo, tá ligado? Pô, o cara tem a conexão. Então assim, começou. E daí depois eu consegui emprego numa sorveteria fixo quase. Tipo, não era fixo, mas tinha trabalho direto. E eu ganhei bastante grana lá, assim, muita grana mesmo, cara. Nem me lembro quanto agora, mas bastante grana. É uma boa estratégia, inclusive, com uma galera da tua idade. Sim. Isso é muito pessoal seu, porque eu, porra, não dá pra eu bater com o quarentão lá, já fudido e falar, ninguém vai me dar. Não, e tipo assim, a parada é, e aí vem o que tu disse, né? A oportunidade é a gente que cria, definitivamente. Tipo assim, se o cara quer, ele dá um jeito. É uma forma infalível, véi. É infalível. Tipo assim, hoje no Brasil, cara, um dos maiores problemas, eu tenho vários amigos empresários, né? Tu é empresário, tu sabe disso e tu vai me entender. Hoje no Brasil, o maior problema que qualquer empresa enfrenta é a qualidade da mão de obra. os colaboradores, se eles são bons ou ruins, se eles atendem, fazem aquilo com paixão, que é uma coisa que eu gosto muito de falar hoje, né? Hoje as pessoas, elas não fazem o que elas gostam. É por isso que o serviço é uma merda. Porque costumando tu não faz o que tu, quando tu faz aquilo que não é tua vocação, tu não faz com tesão, não faz sentido pra você. Tá entendendo? E aí, esse é um grande problema do Brasil. Ou seja, todos os empresários brasileiros, eles estão buscando por profissionais de qualidade. Qualquer pessoa, qualquer pessoa que não tenha estudo de escolaridade, que não tenha nada, eu não preciso saber nada, só preciso falar português. Que chega numa empresa, numa padaria, e fala o seguinte, Oi, tudo bem? Aí ela precisa, pelo menos, expor a sua situação, porque as pessoas têm dificuldade até disso. Nosso ensino educacional, nossa sociedade é tão fraca que não ensina as pessoas a se expressar, tá ligado? Então tem gente que não sabe nem colocar pra fora aquilo que tá dentro de si. Se a pessoa chegar num restaurante, for sincera e dizer assim, seguinte, posso falar com o proprietário? Chega numa padaria e fala, tô fodido da vida, que nem a minha situação. Posso falar com o proprietário? O cara fala assim, sou eu, beleza. Olha só, eu tô vivendo uma situação muito difícil na minha vida, tá? Eu aconteceu isso, 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 e eu tô numa crise financeira pessoal muito grande, só que eu tenho certeza que eu vou sair dessa. E o que eu mais tenho é vontade de sair. Então eu tenho certeza que eu vou dar volta por cima. E além disso, eu tenho certeza que eu posso agregar demais pra tua empresa. Eu tenho certeza que eu sou trabalhar aqui com você, eu vou aumentar tuas vendas, e eu vou te ajudar a ter o melhor atendimento, eu vou te ajudar a fazer com que a tua empresa cresça. Eu posso fazer uma semana de teste gratuito, eu vou fazer um teste aqui na tua empresa, eu vou trabalhar pra você de graça durante uma semana pra tu ver o quanto de resultado eu consigo trazer pra você em sete dias. Se depois dos sete dias tu achar legal, tu me contrata. Pode ser? Véi. É estatístico, né? Então, você vai falar com dez empresários desse jeito. Talvez oito, cinco eu não vou nem te ouvir. Cinco vão ouvir, mas um vai contratar. Um vai aceitar uma semana de graça, e aí tu tem uma semana pra mostrar que tu é melhor do que a maioria que tá ali. E numa empresa, a maioria das pessoas é péssimo o atendimento. Então, se você tem vontade e disposição, você vai lá, faz acontecer e tem o resultado que tu quer. Perfeito. Tá entendendo? É assim que eu vejo, né? As pessoas não querem fazer isso. Totalmente coerente. Tá, mas agora uma curiosidade que eu tô. Você fazer isso, acúmulo, uma parte... Multiplica. Vai pro investimento, outra parte paga a dívida. Exatamente. Tá? Porque se eu pagasse a dívida, tipo, vamos imaginar, eu tinha 500 mil de dívida. Acumulei 250, né? Paguei. Fudeu, porque não tem mais nada. Então, a estratégia... Esse é um erro também que as pessoas fazem. Ela tá desesperada, conseguiu uma graninha, vai lá e paga o que tem. E aí, tu fudeu, porque tu não tem mais dinheiro pra nada, tá ligado? Então, tu precisa sempre manter um caixa, que é um caixa de oportunidade. É um caixa que vai poder multiplicar depois pra poder alavancar a grana. Exatamente. Não, eu acho que tem várias mecânicas. Peraí que eu tô curioso. Você colocou uma boa parte em dois anos nessa trajetória no mercado financeiro. Sim. A gente sabe que o certo, e você falou que você deve ter um pouco mais de cabeça em relação... Você tem uma boa, hoje, cabeça em relação ao mercado financeiro, que não dá pra fazer meio milhão em dois anos no mercado financeiro. Não, 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 não. Por isso que eu sempre digo. É que no teu discurso, se eu não tô perguntando os detalhezinhos, dá a entender. É muito importante tu trazer isso, que é o que a gente... Inclusive, só pra tu saber, nós hoje, agora nós mudamos o nome do perfil, o perfil em si, nós somos o maior canal de mentalidade do mercado financeiro do Brasil. O maior canal é nosso disparado em toda a história. a gente fez uma turnê nos 27 estados brasileiros com eventos presidenciais. Então, a gente, tipo, é... A gente, até pouco tempo atrás, se intitulava como especialista em mentalidade pro mercado financeiro. Só que a mentalidade que se usa pro mercado financeiro é a mentalidade que se usa pra vida. Entendeu? Então, hoje, a gente não só ajuda quem tá no mercado financeiro, mas quem quer prosperar e evoluir na vida como um todo. Sacou? Entendi. Não se faz dinheiro no mercado financeiro. Eu sempre digo isso, ninguém fica rico com o mercado financeiro. Isso daí é impactante, até um bom corte. ninguém fica aí com o mercado financeiro. Ninguém. Eu conheço os maiores investidores do Brasil no quesito traders, esses caras day traders. Nenhum deles que eu conheço ficou rico somente com o mercado financeiro. Porque o dinheiro não vem no mercado financeiro. O mercado financeiro é um multiplicador daquilo que você tem. E não um fazedor. Você não cria dinheiro do nada no mercado financeiro. Você vê hoje. Muito bom. Você vê hoje. Só que é muito foda porque essa ideia é vendida. Essa ideia é muito vendida. Isso é uma merda. E você não tem o discurso a curto? Pode parecer, né? Eu sou totalmente contra isso. Você não teve esse entendimento? Pode ser. Pode ser. E ali, pá, no mercado financeiro... Não, 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 não. Negativo. Não foi. Você contando da Austrália, você contando os detalhes, ok. Não, não, não. E é o seguinte, por que não? Por que não funciona assim? Hoje, e por que é vendida essa ideia? Porque tu veio lá onde um cara que ele tem uma carteira lá. Ele mostra a carteira pública dele. Ah, a minha carteira rendeu 2 milhões esse mês. Porra! Mas rendeu 2 milhões porque tu tem 10 milhões, 50 milhões guardado naquela porra, entendeu? Então, tu só tá conseguindo fazer esse dinheiro porque tu tem muito dinheiro guardado. Agora, eu quero te perguntar, de onde vem esses 50 milhões que tu tem guardado? É. Tá entendendo? De onde veio a origem da grana? Tu vai ver que sempre vem de um empreendimento. Sempre vem de um negócio, de um business. Todo grande investidor, trader, day trader, ele é empreendedor. Então, ele tem um negócio que gera dinheiro pra ele e com esse dinheiro ele coloca no mercado e multiplica e ganha dinheiro. Então, ele tá ganhando dinheiro no mercado financeiro, mas a riqueza dele não vem só do mercado financeiro. O mercado financeiro é uma das formas que ele ganha dinheiro. Sacou? É o que se diz muito dos vendedores de curso. Os caras que vendem curso na internet. O que o cara faz? Opa, desculpa. O que o cara faz? Ele vende curso, certo? Porque ele tem uma habilidade, isso não tem nada de errado nisso. Ele tem uma habilidade de saber fazer aquilo. Exatamente. Ele vende cursos. Ele tem dinheiro. Ele coloca esse dinheiro no mercado financeiro, opera e ganha dinheiro. Então, ele tem dinheiro. Ele ganha, tem renda do mercado financeiro? Com certeza sim. Com certeza absoluta. Só que não é só o mercado financeiro que tá fazendo ele ficar rico. Entendeu? Eu, Léo, não conheço nenhuma pessoa. De verdade. Eu conheci bastante gente que ficou rica só com o mercado financeiro. Que tem liberdade financeira com o mercado financeiro. Não tem como. Porque o mercado financeiro é coisa de autônomo. Porque se tu não trabalhar, tu não ganha. Então, ninguém tem liberdade financeira. Não tem como. Porque se tu não tá ali na frente do gafo, se o mercado tá ruim hoje, tu não pode operar, tu não ganha dinheiro. Tá entendendo? Então, o segredo da liberdade financeira que foi o que eu conquistei hoje, graças a Deus, são as múltiplas fontes de renda. Porque hoje eu tenho investimentos que me rendem de renda passiva todos os meses. Eu tenho investimentos que eu arrisco todas as semanas e às vezes eu ganho, às vezes eu perco. Mas eu tenho outros negócios que me dão rentabilidade. Tenho meus livros que eu vendo. Tá entendendo? Então, eu tenho várias maneiras de ganhar dinheiro. Isso gera renda passiva. Isso gera liberdade. Sacou? O mercado financeiro é apenas um detalhe. O mercado financeiro é uma perninha do que uma pessoa verdadeiramente rica faz. Tá ligado? É meio que pra educar. Exatamente. O mercado financeiro, ele é... Eu classifico muito como um multiplicador. Você tem algo, certo? Você coloca ele dentro do mercado financeiro e isso pode ser multiplicado. Assim como pode ser perdido. Se você tem estratégias, domínio emocional, você consegue muito mais multiplicar do que perder. Tá. Sacou? Só isso. Só isso. Mas você pode mesmo assim perder. Entendeu? É probabilidade. Tá. Agora... Ok. Agora eu entendi tudo. Ficou claro. Tudo fez sentido, né? Tudo fez sentido. Já vamos falar dos livros também. Isso foi bem curioso. Mas quais são os seus negócios? Tirando a escola, né? As palestras que você também deve rodar o país dando. Sim. Agora a gente tá mais calmo, né? Só em dois lugares. Agora o nosso foco de palestra é Balneário Cabrinho mesmo e São Paulo. A gente vai focar nesses dois lugares aí por um tempo pra não precisar ficar viajando muito. A gente vai cumprir a missão de ir pro Brasil todo. Não, beleza. O que você tem hoje que é o seu gerador de riqueza? Hoje nós temos... Eu digo nós porque nós somos uma holding, assim, digamos, né? Nós estamos aqui. Então nós temos negócios e tal. Hoje a gente tem uma empresa que vamos dizer que é a área da educação que envolve várias fontes de renda porque tem a escola, tem os livros, tem três livros, então cada um gera mais cedo. Escola digital. Aí tem treinamentos, imersões, blá, 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 palestras que entram tudo dentro da área da educação que gera várias fontes de renda dentro disso. Ok. Fora isso, a gente tem um outro aplicativo que ele não tá ainda gerando renda real, mas é o nosso segundo negócio que... Depois a gente vê isso aqui. É um aplicativo de refeições que vai ser lançado agora pro público daqui a provavelmente uns 15 dias, inclusive. Então, se eu quiser patrocinar aqui nós... Pois é, é uma boa. Você dá um pouco da tua riqueza pra mim, caralho. Ela vai dar uma força. A gente tá num momento agora de botando pra iOS também, né? A gente tava já com os APKs disponíveis pra Android, agora pra iOS. É de pedido de comida? Não, não. É uma nova maneira de fazer refeições. Tá, então não vai contar ainda. Não, não. Vou te contar. Vou te contar que é legal. Então conta. Depois me lembra que eu parei aqui, tá? Tá. Hoje tem três maneiras, basicamente, que todo mundo precisa comer. Primeira coisa, é obrigado a comer, todo mundo, né? Todo mundo come todo dia comida normal. Só que você tem três maneiras de se alimentar. A primeira é tu fazer comida em casa, certo? Ou comer com a sua família, enfim, em casa. A outra maneira é você ir no restaurante. E a outra maneira é você pedir comida até a tua casa, certo? Certo. Tem mais alguma? Tu acha? Ah, não, não. Consigo. É isso aí, né? É, basicamente é isso. Eu tô sem muita criatividade pra pensar comer com a sua família e outra comida. Só que... Caçar. Caçar o problema, mas aí tu torce pra casa, tá ligado? É verdade. Só que no mundo, a gente tem um monte de gente que quer ganhar renda extra. Por exemplo, nós temos o cara, ele investe 40 mil, financia um carro pra ser Uber, velho. Tipo, olha só, o cara tá arriscando um dinheirão pra fazer um negócio que arrisca a própria vida e tal. Então tem um monte de gente que tá disposta a fazer acontecer pra ganhar dinheiro. Sim. E nós temos muita gente no mundo que gosta muito de cozinhar. E muita gente no mundo que odeia cozinhar. Então por que as pessoas que gostam de cozinhar não cozinham para as pessoas que odeiam cozinhar? Assim, o cara que, e de uma forma bem disruptiva, tá? O cara que não gosta de cozinhar, ele tem um aplicativo onde ele precisa almoçar, né? Ele entra no aplicativo e vê que a 500 metros tem a casa da Maria. E a Maria tá fazendo arroz com feijão e batata. A Maria faz arroz com feijão na casa dela e disponibiliza um lugar da mesa dela, na casa dela, pro fulano vir comer junto com ela. Tá ligado? Você tá em casa fazendo comida pra você e você vai poder disponibilizar um lugar da tua casa pra alguém vir comer junto contigo. Assim, você ganha uma renda extra, tá? Porque a pessoa vai pagar por isso. Você faz networking, certo? E você consegue ter uma renda sem precisar investir nada. Porque tu tá fazendo comida pra você, então você só vai fazer um pouquinho de comida a mais. Tá ligado? Então é uma renda extra Você já tá fazendo seu almoço. É uma renda extra pra quem tá cozinhando, exatamente. E pro cara que tá vindo comer, ele economiza. Por quê? Porque vai ser muito mais barato que o restaurante. Não pega fila. É uma comida muito mais saudável, muito mais limpa. Caseira, né? Caseira. Faz networking e por aí vai. Tá ligado? Então esse aplicativo é um aplicativo que nós estamos lançando. Óbvio que vai ter uma questão de segurança, de validação. Porque você vai falar vou abrir a porta da minha casa pro cara. Exatamente, com certeza. A pita lá. Ah, tem um cara na tua porta aí. Exatamente. Que é como é o Airbnb, a Uber e tal. Tem todos os protocolos, né? Você vai ter tudo com segurança pra saber quem tá entrando na sua casa. Então é um aplicativo que intermedia. Quem? Intermedia ou intermedia? Nem sei como é que fala essa coisa. Lola! Intermedia, intermedia. Intermedia? Acertei, então. É um aplicativo que faz intermediação, né? Entre quem gosta de cozinhar e quer uma renda extra e quem precisa se alimentar de forma mais barata, saudável, feliz e fazendo amizade. Que legal, cara. E lança quanto isso aí? Cara, é pra segunda-feira já tá pronto pra iOS e Android pro teste real. Então nós vamos botar no mercado oficialmente. Depois nós vamos fazer o lançamento oficial, né? São vários processos e tal. Mas é uma coisa que a gente vai ver há bastante tempo. Tá, mas isso é novo. Novo? Legal, achei o máximo. Mas eu quero saber como... Que gera renda. Que gera renda. Educação... Chegou de Ferrari aqui. Isso é novo. Mentira, foi de helicóptero. Eu nem tô de carro, nem tenho carro. Depois eu posso te contar... É que eu gosto de fazer essa cara graficacional. Depois eu posso te contar até o que aconteceu com o meu carro, velho. Se tu me lembrar, eu te conto. Tá. Depois disso eu tenho o mercado financeiro, tá? Que dentro do mercado financeiro eu tenho várias frentes. Então isso é muito interessante. Que vamos colocar que a minha principal renda... Você dá alguma assessoria? Não. Você não presta serviço. Isso é seu. Não, é meu. Você pega o teu dinheiro... O que eu faço no máximo é os meus alunos ou pessoas muito próximas... Você dá umas dicas. Eu passo o contato do meu assessor. Porque eu não dou dicas de investimentos arriscados. Entendeu? Ou seja, coisas... Você tem dicas de comportamento financeiro, mas não de investimento. E dentro da escola, o que eu faço é passar pra eles a minha estratégia que fez eu atingir a liberdade financeira. Que foi essa estratégia da multiplicação. Tá ligado? Essa estratégia de investir pra multiplicar é num mercado específico, de uma maneira específica, tem uma metodologia pra fazer isso, tá ligado? E isso eu ensino dentro da escola. Então, as únicas coisas que eu divulgo sobre os meus ganhos financeiros que provém do mercado são a estratégia da liberdade financeira, que é dentro da escola que eu tenho. E se o cara diz, cara, eu tenho dinheiro guardado e tal, eu não sei onde investir. Aí eu passo o contato do meu assessor, que ele tem as melhores possibilidades, tá ligado? No nome da escola, vamos pro que que tu tá assistindo, a gente deve tá louco. Escola NPAC. Tá, o link tá aí na descrição, clica e já... Já entra lá, vê como funciona. E te contar, vê como funciona. Era intermedia? Eita, intermedia, velho. O pé da ló. Pô, aquele lá é CDF? Ele é CDF da parada. É formado em letras. Agora tá metendo essa. Agora tá metendo essa. Novidade. Falta dois anos ainda. Fez dois anos ou falta dois anos? Fez dois anos. Fez, mas são quantos? É muito já. São quantos anos total? Quatro. Quatro. Que doideira. Tá, mas já é alguma coisa. Mas tudo bem, verdade. Eu não é que eu sou contra o colégio, a galera briga comigo. Eu sou burrão também. Cara, eu digo que, porra, que vai adiantar eu querer saber como é que fala, assim, deu pra entender? Deu pra entender? Porra! Igual quando tu vai escrever e aí tu tem que botar, tipo, sei lá, características. Característica, daí tracinho e vai pra nova linha, tá ligado? Porra, o que faz a diferença aí pra nova linha de um jeito ou de outro? Tu vai entender a palavra do mesmo jeito, velho. Exatamente. Eu também sou meio putão com isso aí. Não é honra, mano. Também sou disléxico, eu quero... Por isso que eu só mando áudio, bicho. É melhor mesmo, melhor mesmo. Ali no Instagram, eu já te falei, manda lá meu áudio que eu já te largar o áudio ali. Você vai ter pouco texto no meu... Eu sou o rei dos áudios, bicho. Pô, mas é bem mais prático mesmo. Tipo, não tô dizendo que, né, o português não tem que ser bem falado e tal, mas, pô, tem muita coisa, regrinha chata. E é por isso que eu bato no sistema educacional porque, cara, eles ensinam muita coisa que não precisa. E muitas coisas que são necessárias, obrigatórias, tem que eu ensinar na minha escola porque eles não ensinam. Exatamente. Tem umas coisas idiotas que você aprende na escola que você perde tempo que você realmente não vai usar na vida. Não sei se você queira fazer uma especialização, mas você aprende, né, especialização. Uma coisa que devia ser ensinado na escola. Economia, política... Sim, educação financeira, liderança, coragem, velho. Devia ensinar, devia ter uma matéria sobre coragem. Educação financeira, coragem. Como aprender como ter coragem de outros desafios. Porra, enfrentar os medos. Exatamente. Você fica aprendendo, sei lá, a regra de três da matemática. A paputa. Porra, velho, calculadora, mano. O que é um substantivo? Pra quê? E o louco que é que tudo isso a gente ensina na escola do NPAC. Qual que é o propósito da escola? É ensinar tudo aquilo que a escola não ensina, que é tudo aquilo que o cara precisa pra enriquecer. Tá, então fala quais são as disciplinas da NAPC. Cara, vou te dar um exemplo. A gente tem NPAC. NPAC. Por quê? Significando... Pô, você é um cara tão inteligente. Eu gostei de você, cara. Você é um cara foda. Mas a escola o nome tava bosta. Que nome merda? Puta que pariu. Difícil pra caralho pra decorar. Pô, podia ter sido mais crente. Cadê o Brandy? Você que faz o Brandy? Vou te explicar. Mas o Brandy é bom. Vou te explicar o Brandy. Não, porque... Eu não vou conseguir repetir essa merda nunca. NPAC. NPAC. Até eu decorar esta merda... NPAC. Já que terminou três dias esse episódio. Vou te explicar o porquê. Como dá esse nome? Vou lá pra essa ponta. Explica o que você me convida. Vou te explicar o porquê. Existe uma filosofia. Que é a filosofia que eu... Eu sempre falo... Não, velho. Você sabia de que eu tava... É assim, ó. Se o cara... Eu sempre faço uma palestra. Eu ensino um monte de coisa. Dou uma aula, um monte de coisa. Só que eu sempre resumo na mesma parada. Se você aplicar essa estratégia, o cara vai vencer na vida qualquer coisa que ele quiser. Que é a estratégia NPAC. Não paro até conseguir. Ah, agora me começou do nó. Tudo aquilo que a gente... Agora pra lá, boca. Gostei. Tudo aquilo que não dá certo na nossa vida, deu errado porque a gente parou no meio caminho. Se a gente entra num negócio, tem uma ideia, um projeto e a gente não para, essa ideia vai dar certo. E essa foi a filosofia que eu implantei na minha vida. Por quê? Porque era um atleta ruim que não parou até conseguir. Entendeu? Eu era o faxineiro que ficou multimilionário. Por quê? Porque eu não parei. Estou arrependido de avacalhar com o nome da sua empresa, da sua escola. Parabéns. É fora do nome. Agora volto. Por isso que é NPAC. Escola NPAC. Agora tem que até decorei. Tá vendo, velho? É a escola de quem não para até conseguir. Ou seja, a escola dos realizadores. Não só de quem sonha, mas de quem realiza, de quem faz. Tá ligado? E aí lá dentro, o que a gente ensina? Coragem, disciplina, determinação, foco, fé, lealdade, como sair do zero e conquistar a liberdade, como sair de Uber, estratégias para um Uber, tá ligado? Potencializar os seus ganhos para sair da Uber e construir o próprio negócio. Tem aula toda feira às seis da manhã, né? E todas as aulas são gravadas. Então o cara que entra hoje tem quarenta episódios, tá ligado? Lá dentro. De todas as aulas de segunda-feira. De todas as aulas de segunda-feira, desde quando a gente começou. Então não necessariamente a pessoa pode perder até a aula. Pode perder a aula e tem um monte de outros cursos dentro da escola. desse comprometimento. Por quê? Porque eu percebo que, e não todo mundo pode, né? Tem cara que está trabalhando às seis da manhã já, então não tem como. Mas eu percebo que a galera estando unida, cara, eles se conectam. Eles têm grupos de networking, tá ligado? Você já filtra um pouco, né? De quem está realmente afim ali. E os caras têm grupos. Segunda às seis da manhã o cara tem que estar com a bunda na água morrendo de sede. E os caras se unem, velho. É muito louco. Os caras se unem, tá ligado? Pra... Seja, tá foda. Eu também tenho uma... Consegue pegar ali pra mim? Aí. Vou te agradecer. Obrigado. Então lá a galera é muito unida, tá ligado? Foi culpa dela, culpa dela. Foi sua. Vem aquele macarrão carbonara. Bom, comi pra cara. Pô, eu também comi lá no Ópera de Arama hoje, tá ligado? Ah, sim. Comi um... Eu filmo uma vez, lá do Tiago Nigro. Um evento do Tiago Nigro. Mas fui gravar, eu não fui lá assistir ele. Ah, que louco. Que legal. Tipo, você... Desculpa o Tiago Nigro, eu acho ele muito foda. Mas tu assistiu, né? Assistiu, eu acabei assistindo. Porra nenhuma. Cara, não, não. Que não, eu fui com a equipe. Você foi nesse dia, Lola? Você foi no Ópera de Arama? Eu... O que que aconteceu? Eu entrei e falei, ah, que legal, o Tiago Nigro, tudo certo. A gente gravando lá, né? Porque aqui é minha produtora. Tem a produtora seis anos. Você tinha me perguntado quanto tempo. Eu podcast um ano e pouco. A produtora seis. Então, ok, meu produtora. Aí, cara, eu... Ok, começou o evento lá, Tiago Nigro bombando e não sei o que. Aí eu dei uma saída, que eu fumo. Eu falei que eu fumo um cigarro. Quando eu fumo, eu tava acabando de montar um bar, assim, ó, na porta. Não entrei mais. Fiquei no bar. Caguei. A galera saiu da gravação, eu já tava muito doido lá na porta. Com o copo, aquele tipo, a lata, com o vodka energético. Loucaço. Aqueles de passeguinha, aqueles de passeguinha. embora. Tiveram que... Eu que tava dirigindo, voltaram dirigindo, porque eu tava loucão. Puta merda. Caguei pro Tiago Nigro. Eu podia ter visto... A galera pagando uma grana pra ver o cara... Trocou o Tiago Nigro pro copo de balada com vodka energético. Com certeza, era o mais menor falsificado. Que bosta. Por isso que eu não tenho jeito, bicho. Eu vou continuar devendo os mil milhões. Ai, cara, tem que ver o que ele tá falando. Vamos voltar, vamos voltar. O que ele tá falando? Esqueci agora. Cara, ele tá falando da escola. Ele tá falando muito da escola. E... Enfim, a gente ensina todas as matérias que a escola tradicional não ensina e o cara que quer enriquecer, ele tá lá no lugar certo, tá ligado? Ele tem grupos de network, ele tem tudo que ele precisa. Tudo. Vários cursos, tudo que pode imaginar. agora a gente tá montando até, por exemplo, uma moça que é manicure, tá ligado? Como sair de manicure a milionária? Tipo, como você pode melhorar o teu atendimento pra ganhar mais do que você tá fazendo? Pra o quê? Ganhar dinheiro mais, investir, multiplicar e atingir a liberdade, tá ligado? Então, tudo isso... Cara, eu acho que muito, eu acho que essa coisa do... Óbvio, você percebe que eu já tive também uns momentos... Sim, porra. Tensos também, né? Por isso que eu muito entendo tudo que você tá falando com muita realidade. Cara, mas eu acho que, eu acho que o que me fez muitas vezes sair da merda foi me aprimorar em alguma coisa ou inovar em alguma coisa. Então, assim, buscar conhecimento é muito importante. Então, a galera que vai à tua escola buscar o conhecimento e do jeito que você fala, cara, você vai ser um Tiago Nego da vida, mano, você vai ser grande. Valeu. E aí, volta aqui quando você for mais famosão ainda pro ganhar uma moral. Com certeza. Já é grandão, né? Tem um monte de seguidora, apolador. Volta, oi, é um prazer pra mim. Cara, e aí eu fico rasgando o sangue do cara e esqueço o que eu ia falar. Fichando muito saco dele, né? É que tu busca conhecimento. É que eu tô querendo patrocinar do Percativo, eu tô fazendo uma rasgada de seda. Vai voltar pro papo sério. E aí, o que que acontece? Toda vez que eu busquei conhecimento, puta cara, eu preciso aprender essa parada nova. Eu preciso descobrir coisas novas. Por exemplo, produtora de vídeo, já teve, eu ganhei muito dinheiro com essa porra. Imagina. Mas já tá uma bosta. Porque todo mundo tem um estúdio portátil num bolso. E assim, eu lembro, há seis anos atrás, quando eu montei a produtora, sempre foi minha profissão, eu fui diretor de TV, de filme publicitário, eu ganhava os puta cachê. Só que isso foi mudando. Sim, o mundo muda, né? Mudou, cara. Então, por exemplo, cara, antigamente um filme, fazia muito filme pra vivo, Aí tinha 200 contos pra fazer um filme pra vivo, um comercial de televisão, 200 mil. Hoje é 20. Não tô dando números reais pra você entender essa comparativa. Então, meu cachê de 10 pulou pra 500 conto, tá ligado? Então, assim, a realidade mudou, por quê? Porque tecnologia, acessibilidade, todo mundo, produtor era caro montar. Hoje você tem um MacBook, uma câmera de 4, 5 mil reais, uma Sony. Já era, o cara tava voando. Você já tá, você já produz legal, entendeu? Então, antigamente você precisava investir 2 milhões pra ter uma produtora. Hoje, com 10, você começa. nem isso, nem isso, na real. Que doideira. Nem isso. Então, assim, eu não vou achar ruim, porque é uma molecada que friosa. Claro, claro, claro. Você entendeu? Eleva a barra, né? Eleva a barra. Eleva a barra. O que é aquele Castanhari produzindo? Sim. Porra, o cara, tudo bem, ele é estudado, ele fez lá a miliarde de artes, ele ia até trabalhar na Pixar, né? Massa. Mas, assim, quantas molecadinhas produzem conteúdo no em casa, cara, ele faz uma puta de uma edição. Produção, você fala, caralho, uma galerinha que veio com turbinada, uma geração, não veio plus, né? Você fala, caralho, a sua tiozão tem 30 anos de experiência e os moleques conseguem fazer um negócio que eu não sei. É, mas são fases, né? Faz parte, exatamente. Bom, mas voltando. E aí, cara, a produtora caiu muito. E aí, quando eu abri a produtora ainda tinha uma demanda, já estava rolando muito dos smartphones, a galera estava se gravando, só que aí a galera não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. porque você tinha um celular, uma câmera boa no celular, só que ao mesmo tempo. Só tem que olhar ali porque o próximo combinado... Deixa eu ver se não está. Não está. É o que é isso. Não, mas não chamou aqui. Está tranquilo. Aí, já vamos terminar. Já vou encerrar. Está tudo certo. Calma, 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 calma. E aí, cara, começou a ficar... Galera, não tinha conhecimento. Sabia gravar, mas não sabia enquadramento, não sabia a diferença do áudio, não sabia como iluminar. Até o YouTube enxurrada de educação. De como fazer vídeo. Você tem tutorial, você aprende... Cara, qualquer um aprende a fazer uma iluminação básica, fazer um vídeo. Qualquer um agora pode comprar ali no Shopping uma lapela bacana enfiando o celular e ter um puta áudio legal. luz, isso aqui, uma luzinha, um kitzinho de luz, você vai pagar 100 pila. Sim. Você entendeu? Sim. Você aprende a fazer a triangulação de iluminação. Ficou acessível. Ficou acessível para todo mundo. E aí, qualquer um... Cara, eu conheci tiozão, de 70 anos, que o cara era cliente meu que ia editar vídeo. Sim, claro. Cara, isso daí era. Você fala, caralho, brother. Mas o conhecimento, isso é muito importante, e é uma coisa que não destacamos até agora aqui, só para eu contextualizar. O que me salvou de verdade foi a minha determinação, força de vontade e tal, mas foi o conhecimento. Porque quando eu entendi lá que eu perdi todo o meu dinheiro e que eu fiquei pobre, que eu estava pobre, eu entendi que eu era pobre porque eu tinha uma mentalidade pobre, eu estava pobre internamente. Eu não sabia o que tinha dentro de mim, eu não sabia o que eu queria fazer na minha vida. Por que as pessoas hoje têm tanta dificuldade em enriquecer? Porque elas não sabem o que elas querem definitivamente. Nós vivemos num meio onde com 17 anos tu é obrigado a decidir o que tu quer para o resto da tua vida. A pessoa escolhe alguma coisa que disseram para ela que é legal e não aquilo que ela realmente quer. Aí ela entra num ciclo onde ela acha que vai ter que fazer aquilo para sempre. Ela faz aquilo, é infeliz, não faz bem feito e ganha pouco dinheiro. Automaticamente não consegue avançar. Quando eu entendi que eu precisava me desenvolver para descobrir o meu propósito, minha missão, aquilo que eu gosto de fazer, para me conhecer, eu comecei a investir. Eu mesmo devendo, cara, eu devendo investir mais de 80 mil na época em treinamentos. Fiz treinamento com o Tony Robbins, fiz treinamento com o Tihar Vacker, fiz treinamento com os caras picas no mundo todo, viajava para fora do país devendo, chegava lá, ia no supermercado, comprava o pãozinho mais barato que tinha para comer, mas eu ia nos eventos. Investia em conhecimento para conseguir mudar o meu mindset, para conseguir mudar as minhas atitudes, mudar meus resultados. A nossa vida, ela muda quando? Quando a gente muda as nossas atitudes. Como que eu mudo a minha atitude? Eu preciso mudar o meu pensamento. Através do meu pensamento, eu me comporto de uma maneira diferente. Através desse novo comportamento, eu obtenho o resultado que eu quero. As pessoas hoje, elas querem mudar o fim sem tratar a causa, sem entender que a origem da parada começa aqui, começa aqui dentro. Então o cara tem a mente afetada pelo ego, afetada pela sociedade, que eu tenho que fazer isso, senão vou ser um merda, eu tenho que fazer essa faculdade, porque senão eu não vou conseguir. O cara tem o coração instável, porque ele está cheio de crenças e bloqueios emocionais que vem da infância, que vem de não sei aonde, e automaticamente ele acha que vai conseguir mudar o resultado dele de qualquer jeito. Não. Primeiro vai ter que mudar a mente, vai ter que alinhar o coração, suas emoções, vai ter que mudar os comportamentos e ao longo do tempo mudar os resultados. Sacou? Isso foi o que eu fiz, assim, se for parar pra ver, Léo, o que mudou a tua vida? Foi isso. Eu estava fodido, estava na merda. Quando eu mudei a minha cabeça, meu coração, minhas emoções, a minha mente, quando eu entendi como eu funcionava, eu comecei a ver, cara, meu caminho é esse, eu preciso fazer isso. Eu comecei a me comportar de um jeito diferente, comecei a ser mais disciplinado, comecei a mais ser isso, tal, 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 e através do tempo e da dedicação, com o comportamento adequado, a minha vida se transformou, tá ligado? Porque o resultado é a consequência. Você não tem uns 80... Pode terminar o corte, não, não vou te cortar que eu não vou falar nada, isso deu um puta corte. Aí corta lá no TikTok. Cara, se você também não tem 80 mil aí pra investir no TVA Hacker, como é que é? T-Harp Hacker. T-Harp Hacker. Só que foda-se. Que se porra aí. Que se porra. Vê-se aí com o outro... Tony Robbins. Tony Robbins. E tem um monte de cara muito bom. Se você não tem essa grana, eu... Entra na escola, porra. Entra na escola, mas se você quiser dar uma expandida de mente, faz o que eu fiz, tomar ayahuasca. Eu nunca tomei, velho. Eu nunca tomei. É meio que isso aí. Mas eu quero tomar. Eu quero tomar. Isso aí é da hora, cara. Eu quero muito ter essa experiência. Nunca tive. Não, eu tô incentivando ninguém a tomar. Não, pelo amor de Deus. Tô brincando, é piada, gente. Cada um faz o que quiser. Mas, julgo pra ti, é uma coisa, eu fui pro Amazonia agora, né? E eu tenho uma curiosidade que eu tenho. Tá ligado? Eu só não fiz ainda porque eu não me senti seguro num ambiente ideal, com as pessoas. Não tenho um vínculo, porra, não. Uma indicação, tipo, não. Vou lá, tal. Mas é uma coisa... Já que a gente falou aqui, vou terminar falando isso, cara. Porque, assim, eu tive, fiz a consagração até, porque ficou tempo. Duas semanas. Duas semanas. A minha mulher já fez umas 15 vezes. Massa. E ela aqui... Falei, cara, isso é muito legal. Cara, é muito doido. Depois eu conto aqui. Desliga a câmera, eu conto. Mas, não é pra qualquer um. Tem que ir preparado. E no momento certo. No momento certo. No momento certo. Não vai porque o cara só te amou, alguém só te amou. É o negócio que você tem que entender bem. O que mais ou menos... É difícil explicar. Sim. Mas tenta buscar o entendimento sem preconceito. Vai com a mente aberta e curte o que tem que curtir. Né? Mas, realmente, não é pra qualquer um. Porque pode dar merda. Não morrer, nada disso. Isso não acontece. Mas fica mal, dá um... É. Pode... Sei lá. Pode não bater bem. Sim. Entendeu? Pode dar bad. É que tudo tem... Isso é um grande erro nosso. Que a gente quer fazer as coisas, né? Com resultados rápidos. Então, às vezes, o cara tá buscando uma solução e diz... Ah, eu vou lá pra tentar encontrar a solução rápida pra aquilo que eu quero. É, não vai. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Não é isso. Porque tudo tem seu tempo. Mas isso... O que me lembrou muito, você falou, alinhamento de mente com o coração. Isso acontece quando você vai preparado. Sim. Né? Sim. Aí o Aska te dá esse alinhamento. Essa conexão. Você consegue, cara, limpar... Massa. A tua mente como um todo inconsciente. É animal, cara. Massa, massa. Eu fiz uma piada, mas assim, é bem sério o negócio. Eu achei bem legal. De nada. Cara, valeu. Pô, gratidão. Cara, foi muito bom o nosso papo aqui. Com o tempo deu, a gente estourou legal, né? Com o tempo. Não, não foi tão legal. Estouramos. Gente, brigadão. Você que curtiu aí. Compartilha esse vídeo que foi uma puta aula aqui com o Léo. Tô, junto. Aqui tá nas descrições. NAPC. Na! NPAC. NPAC. Não para ter conseguido. Eu falei que eu não ia decorar. Eu falei que eu não ia decorar. Não para ter conseguido. Quer falar o nome do aplicativo? Vamos ver se eu decoro. Se eu não decoro é nem patrocínio. O aplicativo vai ser Welcome. Ah, isso é fácil. Tá vendo? Isso é nome, porra. Só que tem dois L's. Welcome. Mas eu não vou. Muito bom. Então, se tiver... Vai lançar agora? Como é gravado, vai estar aqui. Vai ser o aplicativo. Quando tiver, vai estar liberado. Se tiver liberado, vai estar o link aqui. Dá uma olhada aí na descrição que vai ter o link. Até o próximo. Fui! Tamo junto. É nóis. Tá bom Об rede. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.